Amanhã Amanhã eu vou Eu vou pro Juazeiro Em festa do bar Se isso me tá cheio de ruim Em festa do bar Se isso me tá cheio de ruim Juazeiro me receba Com festa e alegria Nossa Senhora me chama Que pade em si se eu me guia Pra mostrar a minha arte O forró do Ceará Esse som tão brasileiro Que me orgulho em cantar Esse som tão brasileiro Que me orgulho em cantar Amanhã eu vou Eu vou pro Juazeiro Tem festa do bar Se isso me tá cheio de ruim Tem festa do bar Se isso me tá cheio de ruim Amanhã eu vou Eu vou pro Juazeiro Tem festa do bar Se isso me tá cheio de ruim Tem festa do bar Se isso me tá cheio de ruim Agradeça meu padim A graça que recebi Voltei pra Terra Santa Foi aqui que eu nasci Nossa Senhora das dores E meu padim Se sumam São Francisco das Chagas Sou devoto de coração Amanhã eu vou Eu vou pro Juazeiro Tem festa do bar Se isso me tá cheio de Romeiro Amanhã eu vou Eu vou pro Juazeiro Tem festa do bar Se isso me tá cheio de ruim